Com relação a direcionarem informações provenientes da Receita Federal, de outros órgãos do governo, o governo nesse processo todo, as coisas que têm acontecido, as instituições têm funcionado normalmente. O Brasil é um país que, independentemente das nossas mazelas e dos nossos problemas, está mais do que comprovada a independência das instituições. Então, ele pode ter emitido um ponto de vista pessoal, mas acho que uma coisa que a presidenta Dilma sempre tem procurado fazer ao longo do governo, ao longo da sua primeira gestão e agora, é sempre um respeito muito grande pelas instituições. As instituições efetivamente trabalham dentro das atribuições que são a elas determinadas. Então, eu até posso entender o ponto de vista pessoal, mas eu acho que nós já demos muitos exemplos da isenção do governo com relação a vários temas que vocês têm tratado.